O homem preso é apontado pela polícia como dono de uma espécie de empresa de distribuição de drogas. Durante as investigações, a polícia descobre que esse rapaz, o suspeito de 24 anos, teria montado uma empresa de delivery. Ele simulava que entregava comida, mas na verdade os investigadores descobriram que ele entregava, era cocaína para vários pontos. Os clientes, vários níveis sociais, do poder aquisitivo mais alto até aquele que tem o poder aquisitivo menor. Os policiais descobriram também, durante as investigações, que esse empresário do crime tinha vários motociclistas que trabalhavam para ele. O criminoso era o patrão da vítima. Segundo a polícia, o rapaz que morreu usava a moto para fazer a entrega de cocaína. Segundo os policiais, o que teria motivado o crime seriam dois pontos fundamentais descobertos na investigação. O primeiro deles é que o jovem, a vítima de 22 anos, utilizava a moto do patrão para fazer acrobacias e também para fazer o conhecido zerinho, que é dar aqueles cavalos de pau usando a moto da empresa. Com isso, ele teria danificado o veículo e acabou ficando devendo para o dono da moto. O segundo ponto, segundo a polícia, seria que ele teria começado a traficar ou a entregar droga também para um outro homem. E isso para conseguir dinheiro para pagar o primeiro patrão. Só que toda essa confusão atrás de dinheiro acabou incomodando o traficante. A vítima danificou essa motocicleta, fazia racha, fazia uma manobra que se chamava de zerinho, foi danificando a motocicleta, causando prejuízo para o patrão. O patrão então tomou essa motocicleta da vítima e após tomar a motocicleta, a vítima, no intuito de pagar o patrão que estava cobrando o dinheiro para arrumar a motocicleta, a vítima começou a traficar para o traficante, rival do patrão. Razão pela qual o patrão resolveu ceifar a vida da vítima. Um ponto que também chamou a atenção dos policiais é que a moto utilizada no crime para matar a vítima era justamente essa moto que essa vítima utilizava para trabalhar. A moto que começou todo desafeto, toda confusão. Essa moto ele utilizava para fazer entregas. O homem começou então a consertar a moto e depois entregou para os dois criminosos que foram até o local marcado com a vítima para executar o crime. O homem preso já tem várias passagens, inclusive teria sido preso recentemente em uma operação da polícia. Uma operação muito grande que prendeu ele, mas outros comparsas com grande quantidade de motos, de veículos. E agora ele está respondendo por homicídio em relação a essa vítima. Tentativa de homicídio porque lá nesse estabelecimento, nessa tabacaria, tinha outro indivíduo que foi alvejado, que não tinha nada a ver com a situação. Então vai responder por homicídio qualificado porque armou uma situação para a vítima ser morta e também por tentativa de homicídio em relação a outra vítima. Também chamou a atenção dos policiais a idade de todos os envolvidos. São pessoas novas que ingressam nesse submundo do tráfico de drogas com a intenção de conseguir algum ganho financeiro, alguma melhoria de vida. É uma situação que, pela experiência que a gente tem, ela não vinga porque a gente tem percebido que essas pessoas ou são presas ou são mortas, mortas tanto por facções rivais como também pela própria facção quando comete qualquer tipo de deslize.